Esse é o Eric FB, tá lançando a nova marca Fica de 4 agora e toma Vuk Vuk Vamo fuder na onda espirra o lança peixe Fica de 4 agora e toma Vuk Toma Vuk Vuk Toma Vuk Vuk Toma Vuk Vuk Toma Vuk Vuk Olha quem tá passando O DJ com a sua tropa na tua escola é gaça Faz a posição e toma pirocada agressiva Vai sentar, vai rebolar e tira leite da minha pila Vai sentar, vai rebolar e tira leite da minha pila Vai sentar, vai rebolar e tira leite da minha mãe A tropa de BH, elas fazem esse macio A tropa do Arão, elas fazem esse macio A tropa do PC, elas fazem esse macio Bota a boca no paninho, boca no gacete O Eric FB é um cara sem limite Boto na TPH, Boto na TPH, te soco naquele Boto na TPH, te soco naquele Fica de 4 agora, e toma Vuk Vuk, vamos foder na rua Fica de 4 agora, e toma Vuk Vuk Estúdio Paris, mas esse é o Eric FB Estúdio Paris, mas esse é o Calcule ninety Mew Estúdio Paris, mas esse é boa Fique de 4 agora, e toma Vuk 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 Estúdio Paris, mas esse é o Calcule Estúdio Paris, Método arrival Legenda Adriana Zanotto